Meu Amor Quero sentir os teus beijos reais Em um momento capaz De provar teu corpo inteiro E abraçar-te concretamente Fazer o que eu tenho na mente E se amar como ninguém Vamos fazer do nosso encontro uma festa Real, feliz e concreta Chega de sonhar de amor Essa paixão vai me levar à loucura Você é a criatura que no meu peito parou Meu amor Venha para a gente ser feliz Meu amor Venha para a gente ser feliz Quero sentir os teus beijos reais Em um momento capaz De provar teu corpo inteiro E abraçar-te concretamente Fazer o que eu tenho na mente E se amar como ninguém Vamos fazer do nosso encontro uma festa Real, feliz e concreta Chega de sonhar de amor Essa paixão vai me levar à loucura Você é a criatura que no meu peito parou Se ame Zé Que me leva a loucura Para a gente ser feliz Que me leva a loucura Eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri